Tchau, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, se inscreve, deixa muito like, rapaziada Por favor, se você não me segue no meu Instagram, rapaziada Me menciona no meu Instagram pra eu ver que vocês estão vendo o meu vídeo E por favor, rapaziada, vamo que vamo, rapaziada Bugar o YouTube e passar de 100 mil, de 1 milhão E é isso, rapaziada Hoje eu vou fazer o react da música do Massaro O nome da música dele é nóis, Fit e Gu, tá ligado, rapaziada? Vamo ver como é que tá a sobra de arte Se inscreve aí, deixa o like, zão E vamo que vamo, fé em Deus Vamo ver como é que tá a sobra de arte Ele está de olho em nós Jepions League, seu jogador caro Pode avisar, pode falar que é nóis Suas amigas querendo o perigo Pode chamar, pode falar que é nóis Os paparazzi pousados nas minas Um das GG as que cola com nóis Senta, senta no colo dos amigos Profissão, perigo, elas falam que é nóis Dente de prata, só tem vida louca Mude aqui chave, não parte a mataca Canta mais que o Caetano de Chava Tá guerroncando, só giram no corte É rave, é baile, é whisky, curumbala Cinga do Deus, ela puxa na lata É o J na fuga, na cruveliço fica Mó ódio loucão dos moleque que tocam Como é que é em cima do QQ Coringa da gagalhada, chave de SP É uma chave da capital sem saber Vai voltar a nascer A bala não é de festinha As mina quer o poder Senta muito aí Nós tudo até as perna do E Gosta dos moleque chave Tira giro de CP Me educa e joga no peito Tipo zilão de TV Elas pede e joga na cara Com os moleque do QG A filha do PM Quer me ver, já me quer dar Já me quer dar E eu de fuga na VT Eu já falei Roca não arruma nada No pinote de XP Se pular não arruma nada Nem com sorte, isso é bang OJ screen ninja Tô com o Port na band Automático no bloco Perseguindo o boyzinho Hoje tô com o Jack verde no copo Que não é link Tô juntando o inimigo Tô sempre de olho em mim Como o CV tá sumindo Do mapa dessa spin O meu mano já me disse Que fala muito de mim Isso é JTB Blast Não pina mano Hoje é só baile rua E a Mandela Marconi na 12 E ela vai sentar Os moleque de Porsche BM enorme Viu banco de couro Com tanto solar Só tapa no vento Meu copo no alto Mas como na iPad Não importa o valor Só placa no asfalto Calcinha de lado Tocando gostoso Chegando lá em casa Mano acho que essa banca Mais ou menos Hennessy na liga Só o Melo Você nunca sabe o que eu levo Se caber no carro Pode subir que te levo Desce fumando maconha Joga em pina Pra quem tem a manha Desce fumando maconha Sei que gosta muito Mike em lasanha Ele está de Illinois Champion as League São jogador caro Pode avisar Pode falar que é nóis Suas amigas Querendo perigo Pode chamar Pode falar que é nóis Os paparazzi Pousado nas mina Mundo as GG as que cola com nóis Senta sentando O colo dos amigos Profissão perigo Elas fala que é nóis Gostei demais mano Massaro tem uma voz muito incrível A voz muito braba né rapaziada Qualquer beat Porra ele se destaca muito E o Igu também rapaziada Porra Se bem sincero Esse moleque Rapaziada A participação do Igu também Deu uma diferenciada né rapaziada Deu aquela destacada Tá ligado Vamos ser bem sincero A voz dele também Muito excelente Parece que o Massaro e ele Foram feitos pra cantar juntos Vamos ser bem sincero E rapaziada Na hora que o beat Deu aquela pausa Tá ligado caralho Eu fiquei assim caralho Fiquei sem reação mano Gostei demais E gosta mais do que lasanha Eu lembrei de quem De quem de quem Demi Cida Leste Tá ligado rapaziada Tem a música dele que ele fala isso E gosta mais do que lasanha E Eterno também né mano Que Deus possa descansar em um bom lugar Eu gostei demais dessa música É uma vibe muito boa Tá ligado Eu gostei demais Muito incrível né mano Como é que os cara consegue transformar Uma música É um bagulho muito divertido De não ficar Tá ligado Na vibe mano Da música Eu gostei demais Satisfação Se inscreve aí Deixa o likezão rapaziada Me menciona lá no meu Instagram Que vocês estão vendo meu vídeo Fé em Deus Até o próximo vídeo Fé